Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse, eu espero que você esteja bem e hoje é uma segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira e eu estou fazendo isso de propósito, porque o assunto desse vídeo é justamente sobre segunda-feira eu queria te fazer uma pergunta e você vai responder com sinceridade para mim você gosta ou você não gosta da segunda-feira? eu não sei, mas eu acredito que você respondeu que não gosta bom, eu não assisto televisão, praticamente eu nem ligo a televisão para me assistir mas eu sei que no domingo, à noite, quando termina o programa do Fantástico, toca uma musiquinha ali e essa musiquinha deixa muitas pessoas tristes, porque lembram elas que a segunda-feira está logo ali então eu imagino que você também não deve gostar da segunda-feira eu também não gostava muito, quando eu trabalhava como funcionário para outras pessoas quando eu chegava segunda-feira, embora eu gostasse ali do meu trabalho mas a segunda-feira nem sempre talvez você está disposto a ir trabalhar talvez você está cansado, talvez você queria dormir até mais tarde talvez está chovendo ou por qualquer outro motivo que você não queria estar ali naquela segunda-feira mas você tem que ir, você tem aquela obrigação de ir para que depois você receba o seu salário bom, então perceba que existe aí um detalhe mas antes de a gente falar desse detalhe, eu queria fazer uma outra pergunta para você vamos imaginar que você esteja de férias do seu trabalho você conseguiu 30 dias de férias agora eu te repito a pergunta você gosta da segunda-feira quando você está de férias? agora eu acredito que você respondeu que gosta então conseguiu entender o detalhe que eu quero chegar? o problema não está na segunda-feira o problema está na sua rotina e muito possivelmente está no seu trabalho ali que está o, entre aspas, problema que não te deixa feliz então, no meu caso, eu não trabalho mais para ninguém eu trabalho somente com a internet eu vivo somente da internet e hoje eu sou totalmente feliz por causa disso por quê? porque eu tenho liberdade se eu quiser dormir numa segunda-feira até meio-dia eu posso se eu quiser acordar sete da manhã numa segunda-feira para trabalhar bastante eu posso, então eu tenho a liberdade de fazer o meu tempo eu não importo trabalhar domingo, segunda, quarta, sexta para mim todo dia é o mesmo dia feriado, final de semana, para mim é tudo a mesma coisa por quê? porque eu tenho controle do meu tempo eu não preciso mais ter que depender de uma outra pessoa para conseguir a minha renda então, a segunda-feira para mim se tornou um dia agradável então, no seu caso, o que você precisa fazer é justamente isso é ajustar a sua rotina, ajustar o seu trabalho para que você tenha flexibilidade, tenha liberdade de tempo é isso que você precisa fazer então, no meu caso, eu encontrei essa saída, essa solução através do trabalho pela internet talvez para você seja algum outro tipo de trabalho mas se você tem desejo em aprender em como fazer a internet trabalhar para você e você conseguir ser dono do seu tempo você não precisar mais ter que enfrentar a segunda-feira com tristeza enfrentar talvez um chefe, um patrão chato infelizmente tem muitos patrões chatos talvez você não ganhe um salário que você merece talvez você trabalhe muito, mas ganhe pouco então, é isso que você precisa se libertar você precisa de um caminho de uma solução para você mudar essa situação e se você realmente tem desejo em usar a internet para fazer isso, para ser essa mudança na sua vida entre em contato comigo eu tenho o maior prazer em ajudar as pessoas eu tenho vários alunos aí que hoje vivem na internet que são donos do seu próprio tempo então, você tem que acreditar nisso você tem que fazer aquilo que precisa ser feito é isso então, você não ama ou odeia segunda-feira é a sua rotina que dita isso então, tome muito cuidado com isso às vezes você está culpando as pessoas erradas as atitudes erradas mas você tem como mudar isso então, eu encontrei na internet uma saída para mim hoje eu sou 100% feliz eu espero que você também seja, tá? então, é isso se você tem realmente o desejo de aprender a trabalhar com a internet entre em contato comigo me manda uma mensagem acessa aí meu blog meu canal no YouTube veja as dicas que eu tenho para te dar aproveite essas dicas e coloque em prática, tá? acredite que tudo é possível basta você fazer até dar certo se você acha que esse vídeo foi legal clique aí em curtir deixe aí um comentário falando se você realmente acredita nisso que eu falei se isso realmente faz sentido e se tem algum amigo seu que precisa ouvir essa mensagem compartilhe esse vídeo com ele vai ser muito proveitoso tanto para você quanto para ele, ok? então, é isso nos vemos no próximo vídeo um grande abraço e até mais!